Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier, estamos de volta aqui para mais uma missão de GTA San Andreas, estamos dentro do cassino, estava aqui dando uma olhada nas maquininhas do cassino, algumas são caras para a gente fazer apostas, eu fiz uma apostinha ali de um real, eu ganhei cem e perdi uns cinco reais, mas aí parei, porque se não vicia né, vamos ver o que é isso aqui? Parece que não dá para apostar nisso, mas é interessante, bom, vamos na nossa missão? Lembrando que quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, deixa aquele like para dar aquela moral, compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho de notificação, o nome da nossa missão é Você Pegou Os Seus Chips Lembrando que todos os dias temos vídeos de GTA San Andreas até zerar, às meio-dia, às sete horas da noite e toda sexta-feira uma live de futebol, beleza? Vou pular a cena aqui para a gente ver o que vamos fazer Vai em direção à fábrica de unidades no subúrbio da cidade, você está indo para interromper as operações deles, tá beleza, vamos lá Vou de moto que é mais rápido, cheguei até de carro aqui, mas de moto é melhor A moto dá para cortar caminho, mas carro, para ficar desviando, ver se tem muito carro na frente, moto é mais rápido A gente já está cortando caminho aqui com a moto Beleza, estamos passando perto do binco, a loja de roupa que a gente comprou, a primeira roupa do CJ Só que não nessa cidade né, lá na outra, a primeira cidade, passamos perto do hospital também Onde o CJ sempre está indo Sai por isso Beleza, não deve estar tão longe, parece que a gente já está chegando Aqueles mafiosos tem guardas vigiando a entrada principal, tente entrar na fábrica sem ser notado Beleza, aqui a entrada principal Não quero saber de nada Vai entrar destruindo todo mundo Aquele figura parece um tiro, é melhor a gente avisar lá dentro Eu nem sabia Eu nem entrei não, para gente Tentando-se Tchau. Beleza, vamo com cautela. Vem o cara. Vem fora, vamo com cautela. Acho que eu acho que é feio. Beleza, o trabalho está feito, volte para o cassino de urso. Tchau. 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 Pior que dá para passar por aqui. Tchau. 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 Tchau.